Olá pessoal, bora resolver a terceira questão do Instituto Mais, a banca daqui de São Paulo. Nas questões anteriores eu disse que era uma banca nova, na verdade me expressei mal. É uma banca nova aqui no Matemáticas, mas ela tem feito muitos concursos em São Paulo, aqui na capital. É uma banca bem legal, tem muitas questões muito legais e estou resolvendo uma prova. Vou resolver outras mais, como muita gente me pediu. As outras questões estão nessa playlist aqui, é só clicar na letra I, que conforme eu for colocando aqui no canal, a playlist vai ficar certinha. A gente está na terceira questão, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado ativando o sininho. Ativou, você vai receber isso. Você também pode acompanhar tudo isso lá no site do Matemáticas, que tem muito conteúdo legal. Essa questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, mas pausa mesmo, tenta resolver que é importante para depois você acompanhar comigo a resolução com tranquilidade. Fechou? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de juros simples? Quando envolve dinheiro, muita gente tenta, isso é importante. E quando envolve dinheiro, nada mais é do que número, né? Então é a mesma coisa. Então quando você tiver, vou dar uma dica já, antes de começar a questão. Quando você quiser resolver uma conta de cabeça, pensa em dinheiro, que fica mais simples, geralmente. Fechou? Então vamos resolver essa questão. Antes da gente resolver, eu quero abrir uma ressalva, porque o enunciado dela está um pouco confuso. Você vai perceber que tem um errinho nele, mas esse erro não foi suficiente para que a questão fosse anulada. Eu procurei e não encontrei, posso estar enganado. Agora, se você fez essa prova, se a questão foi anulada, mudado o gabarito, alguma coisa, me manda nos comentários aqui. Mas eu não encontrei. Porém, você vai perceber que mesmo errando, a gente vai conseguir chegar no gabarito. Você vai entender o que eu estou falando, é só acompanhar a resolução, fechou? Então bora lá resolver essa questão do Instituto Mais. Está aqui o enunciado. Vou separar o enunciado aqui, dá para sobrar bastante espaço para a gente. E agora vamos ler o enunciado e grifar as principais partes. Um capital inicial de R$3.550 será investido a juros simples. Durante cinco anos, a taxa é de 4,5% ao mês. Então o valor do montante, a gente está em busca disso aqui. O montante ao fim do período será. Então agora a gente tem que separar todos os dados. O mais importante é separar todos os dados para depois a gente começar a fazer conta. A gente tem um capital inicial. Então esse capital é de R$3.550. Será investido a juros simples durante cinco meses. É o tempo de cinco meses, a taxa de 4,5% ao mês. Então a taxa que a gente simboliza pela letra I, 4,5% ao mês. Então o valor do montante, está aqui a pergunta do problema. Vou colocar assim, M, que a gente quer. Vamos destacar o que é a pergunta. Certo, agora vamos analisar essa questão aqui. Porque se você já prestou atenção, as alternativas, eu não costumo fazer isso. Mas essa questão eu vou fazer. Eu não costumo analisar as alternativas antes de fazer conta. Porque a gente pode se enroscar. Mas dá uma olhada. O montante é quando você pega esse valor de R$3.550, R$3.550, e soma com os juros que rendeu. Então teria que dar muito maior do que esse R$3.550. Mas está dando menor. Vamos resolver a questão que tudo isso vai ser solucionado. Você já viu comigo, se não viu, está perdendo, de ver e aprender, que juros simples, a gente tem três fórmulas. Na verdade são duas e a terceira que a gente vai usar, que a gente consegue resolver. Então o juros simples é assim, J, CIT, é a primeira fórmula. A segunda fórmula, essa é a dos juros, é o montante é igual ao capital mais os juros. E a terceira fórmula que soluciona teoricamente esse problema é de um montante é igual ao capital que multiplica, abre parênteses, um mais a taxa vezes o tempo, fecha parênteses, e essa é a terceira fórmula. Essa terceira fórmula aqui, ela vem das duas, de cima. Então se você fizer algumas jogadas aí, com essas duas aqui, você chega nessa terceira. Então por isso que eu falo que juros simples são só apenas essas duas fórmulas aqui. Bom, se a gente quer um montante, vamos pegar um montante daqui e vamos resolver. Então pegando essa terceira fórmula aqui, o montante é igual ao capital, que é 3.550, que multiplica 1 mais a taxa, que é 4,5% ao mês, então é 4,5% vezes o tempo, que são 5 meses. A gente consegue fazer direto a aplicação dessa fórmula aqui do montante, porque é o seguinte, o tempo está em meses e a taxa também está em meses, então a gente não precisou mexer. Bom, agora é só resolver isso aqui. Então vamos lá. Montante é igual a 3.550. Vamos dar uma mexida aqui, porque toda porcentagem é uma fração, então abre parênteses. 1 mais 4,5% é igual a 4,5 sobre 100, vezes 5. O montante é igual a 3.550. Então quanto mais a gente simplificar, mais fácil vai ficar a questão e a gente não vai fazer contas complexas. Vamos simplificar esse 5 com esse 100 por 5. Então vai ficar assim, 5 dividido por 5 dá 1, 100 dividido por 5 vai dar 20. Ficou 4,5 dividido por 20 vezes 1, que é 4,5 dividido por 20. Então continua copiando. O montante é igual a 3.550. Aqui é uma soma de frações. Então a gente tira o MMC, vai dar 20. 20 dividido por 1 vai dar 20. 20 vezes 1 vai dar 20. Mais 20 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 4,5, 4,5. O montante é igual a 3.550. Fazendo essa continha aqui, vai ficar assim, 20 mais 4,5 vai dar 24,5. Dividido por 20. Eu já tirei do parênteses e aqui já era uma multiplicação, já coloquei aqui direto. Agora vamos simplificar isso aqui, porque tem uma continha aí que a gente tem que fazer. Então vamos fazer aqui, corta esse zero com esse zero e dá para dividir esse 355 por 2 ou então o 24,5 por 2. Aí vai valer aquela dica que eu disse para você. Dá uma olhada aqui para mim. Quando você tenta fazer contas de cabeça, pensa em dinheiro. Então pensa assim, quanto que é 24,5 reais, 24,50 dividido por duas pessoas. Se você pensar em dinheiro, você vai chegar no valor de 12,25. Agora, se você não tem essa facilidade, vai lá, pega um rascunho, sempre faça contas. Não use a calculadora se você não tem facilidade. Agora, se você tem facilidade e você quer só conferir, use a calculadora apenas para conferir. Tá bom? É uma dica que eu dou. Bora lá para resolver a questão. Dividindo esse 24,5 por 2, simplificando, 24 dividido por 2 vai dar 12,25. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Continuando, sobrou o montante igual a 355 vezes 12,25. Fazendo essa continha, a gente vai chegar no valor de 4.348,75. E está aqui o que a gente estava buscando, o valor do montante, como o enunciado queria. Bom, mas dá uma olhada nas alternativas. Não tem nenhuma que chegue a perto desses 4.348,75. Vamos dar uma olhada agora nisso aqui. É essa particularidade que eu queria que você entendesse comigo. A gente chegou no valor do montante, mas aí você pode estar querendo que anule a questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras fórmulas, os juros. Vamos dar uma olhada na fórmula de juros. Na fórmula dos juros, substituindo os valores que a gente tem, então J-City, então J... O capital é 3.550. A taxa é 4,5%. Muita gente pode estar se perguntando por que eu não coloco a fórmula com assim, J-City dividido por 100. Eu não coloco assim porque esse 100 aqui é da porcentagem, tá bom? Para a gente não se confundir, eu evito de colocar esse 100 dividido aqui a fórmula, tá bom? Continuando, então o capital 3.550. A taxa é de 4,5%. Coloca a porcentagem para você não se perder. E o tempo são 5 meses. Agora é só desenvolver isso daí. Os juros é igual a 3.550 vezes 4,5% é 4,5 sobre 100, que a gente já até fez isso, vezes 5. Vamos simplificar para facilitar. Então corta esse 5, vai dar 1. Esse 100 vai dar 20. O que sobrou para a gente aí vai ser... Juros é igual a 3.550 vezes 4,5 dividido por 20. Então 4,5 dividido por 20. É a mesma ideia que eu te falei, né? Quer fazer conta de cabeça? Pense em dinheiro. Agora se não rolou, vai lá no rascunho e arrebenta no rascunho e depois traz para cá o valor. Então corta esse zero com esse zero e depois divide 4,5 por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4,5 dividido por 2 vai dar 2,25. Juros é igual a 355 vezes 2,25. E você fazendo essa conta, você vai chegar no valor dos juros de 798,75. E aí se você dá uma olhada aqui nas alternativas, a gente tem esse valor de 798,75. Ele está na alternativa B, que inclusive é o gabarito da questão. Aí depois que você pegou e calculou esses juros, é só jogar na fórmula do montante. Porque o montante é igual ao capital mais os juros. É essa fórmula aqui. Então o montante que a gente junta é o capital de 3.550 mais os juros que é 798,75. Você fazendo essa conta aí, de 3.550 mais 798,75, você vai chegar no valor de 4.348,75. Que é o juros que a gente encontrou com a primeira fórmula. Que teoricamente seria o gabarito da questão. Você já vai lá e assinala a letra B, porque o B é o gabarito da questão, mesmo que ele tenha pedido o montante. Na verdade ele queria os juros. Na verdade ele queria esses juros aqui. Pode ser que você tenha se confundido. E aí até achado o gabarito da questão. Mas é o seguinte, o enunciado, vou até deixar a questão aqui pra você. O enunciado, ele acabou errando. Mas como você provavelmente deve ter feito direto juros e achou o gabarito, acho que aconteceu isso com muita gente na prova. Então as pessoas não entraram com recurso anulando a questão. Ou então mudando o gabarito, mas nem teria o gabarito do montante aí. Então eu acho que deve ter ocorrido isso. Eu não sei, muito bem, não encontrei na internet, não encontrei nada. Agora se você fez essa prova, deixa aqui nos comentários que eu não falei. O que aconteceu? Provavelmente eles nem falaram nada, porque muita gente acertou fazendo juros. Porque você calculou juros e você tem que juntar com o capital. O juros já é o gabarito da questão. Na dúvida, assinala o que você encontrou. Teoricamente, nessa questão. Fechou? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha. E bora para o próximo. Ah, se você se perdeu aqui nessa questão de juros, que você quer se achar, dá uma olhada no curso de matemática, clicando na letra aí, que é bem legal. Eu ensino tudo isso daí, o passo a passo de juros, as fórmulas e tudo mais, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha. E bora para a próxima questão. Tchau!